Bom dia, bom dia criadores. Hoje é sábado, 11 de dezembro de 2021. Mais uma voltinha com o Charizard aqui. Cuida, cuida meu amigo Rafa, cuida meu padrinho. Cuida meu amigo Rael, cuida pra cuidar. Tá aí Felipe, meu irmão. Sem fronteira tá por ali e Charizard tá por aqui devagarzinho. Bora meu filho, cuida. Cuida pra cuida. Bora Charizard aqui, cuida. Cuida pra cuida. Bora meu filho, cuida. Mais uma pra terminar o vídeo. Pra não ficar muito graúdo. Bora. Cuida pra cuida. Bora. Bora Charizard, cuida.